Esse trabalhador é extremamente satisfatório e esse também é muito satisfatório e olha esse vídeo como é satisfatório Pois é, esse vídeo está lotado de coisa satisfatória, então se você quer ver isso, deixa seu like, se inscreve e bora! O cara chega, mano, o pior é que tipo, eu tô estressado, sabe aquele dia foda que você chega assim cansado do trabalho? Então esse vídeo é pra relaxar, tecnicamente, vamos ver se vai me relaxar mesmo, né? Ó, mano, da hora tem os ferrinhos ali, o cara já vai marcelando, tá vendo? Da hora, da hora É, 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 tropinha, é satisfatório, né? Pô, da hora que, mano, essa madeira deve ser bem molinha, né, velho? Porque já teve aquelas madeiras duras que você coloca o prego, você prega e o prego entorta Entra numa facilidade muito bom O cara tá com fogo, velho Vem queimar o banco? Oxi Mas pra que isso, velho? Só pra... Que efeito estranho, né, velho? Ué, da hora, tá ligado? Porque, tipo, beleza, é uma transformação, mas, tipo, eu não entendi como é que isso funciona Tipo, ele passou verniz na madeira, velho Ou sei lá, e fica assim, tudo bonitinho Como se fosse um plástico, velho Eu achei estranho, eu não achei, tipo, satisfatório não, mano, achei de boa, tá ligado? Tá, tem um carinha lavando, lavando a grama Lavar a grama é satisfatório, velho? Ah, ele tá lavando... Ah, tá, aí que eu sou, sou cego, ele tá lavando a estrada, mano, tá Esse daqui foi de boa, só fiquei surdo com a música, não sei se tá de boa O cara tá fazendo o que? A maçã? A maçã no limão, aí É, é satisfatório o funcionamento do negócio, né, mas... Não achei assim, 100% satisfatório, não Satisfatório é da hora, eu vim aqui as coisinhas cortando É, esse aqui é satisfatório, esse daqui é da hora Tá fazendo uma caixa d'água? É, uma caixa d'água Então é assim que você faz uma caixa d'água Arrancando o mato? Olha, cortou Esse daqui foi mais da hora, mano, esse daqui eu gostei mais O cara tá aqui, mas vai derrubar as caixas, mano Será que essa caixa tá cheia? Se tiver cheia, é perigoso, mano, mas acho que não tá, não Deve tá vazio Tá vazio, 100% Tá vazio Lunático esse cara, velho, carregar as caixas Ô, louco É da hora porque é neve, né, velho Neve é da horinha mesmo Agora tinha um dobrando, pá, dobrou a camisa Ah, aquele dobrador, mano, automático, tá ligado É ele mesmo que fez, né, mano Estudioso, mas tem que ser desse jeito Meu filho vai ser desse jeito, ele mesmo vai dobrar as roupas Tem dessas não, tá? Vocês querem ganhar uma renda extra sem fazer nada? Fica tranquilo, cara Que não é nada que fica aparecendo por aí E sim, é a Rony Game que tá patrocinando esse vídeo aqui Confiança, seguro e garantido, tá ligado? Eles já falam logo de cara, pessoal Que você não vai ficar rico assim usando a Rony Game Mas você vai conseguir tirar uma grana extra Como, por exemplo, pra pagar a Netflix do mês Então é uma ajudinha, né? Faz bem Basicamente, baixando o aplicativo da Rony Game Você já consegue juntar alguns pontos E quando você usa a sua internet, vem de boa Quanto mais você usar a internet com um aplicativo online Mais tu ganha Fica tranquilo que eles não coletam nenhuma informação Nada de vocês Dentro do site eles explicam certinho como é que funciona Quanto mais dispositivos você colocar Como, por exemplo, celular e computador junto Mais tu ganha Como, por exemplo, se você compartilhar 8GB de tráfego por 4 horas por dia Eles dizem que você pode ganhar até 25 dólares por mês E o mínimo pra você sacar são 20 dólares Só que, olha só, pessoal Se você começar com o meu código Vocês já vão começar com 5 dólares Que é meira E esses numerozinhos do lá Isso é muito da hora, né? Passa aí no link da descrição Cara, tu não tem nada a perder, mano Só a ganhar Mas então, bora voltar pro vídeo Uma máquina Vai colocar um ferro, uma madeira Nossa Isso é um fio? Cara, com tanto de cobra, velho Cê é louco Parece que tá colocando uma cobra, velho Olha aí Nossa, nossa, lunático Véio Ô, louco Vou fazer que cuidar Ah, tá fazendo uma massa de queijo, velho Uma lasanha, sei lá Alguma coisa assim Estranho, velho Olha Fiz um pãozinho Tá com o negócio Poxa Poxa Cristalizou Cafézinho Esse é da hora Fizendo um amendoim, mano Não Aí tritura tudo de novo Satisfatório Satisfatório Ficou mais pensado Nossa Nossa Búbio piscando mais Mano Nossa, bugadão, velho Cê é louco Tá, mas dá pra ver que tá cortando o favinho de mel ali Deu pra sacada Olha, limpando tudo Aquela swap, né, mano Ô, essa swap é satisfatório, tá ligado Ainda limpando tudo bonitinho Uma delinha, né Os tijolinhos Nossa, mano A caneta ainda saindo A tinta mó boazinha, mano Mó grande Da hora Da hora Satisfatório, tá Esse daqui não tem jeito não, filho Nossa, estourando Estourando balão, velho Nossa, que brisa, né Pô, 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 pô É, é Até que foi uma relaxância, assim Poxa, assim que faz pão de forma Ai, não tá cortando Ele tá separando a sua tia Pra quê? Poxa Negócio estranho, velho Mas é satisfatório Aqui a gente vê as coisas mais satisfatórias da internet, velho Então se você gostou desse vídeo Deixa o like, se inscreve E tem mais outros vídeos Vai ter o link desse lado e aqui E se inscreve pra ver mais vídeos como esse, né É, né Carolina Foi pro samba Carolina Pra dançar o cheio Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 E aí E aí E aí Obrigado.